Uma linda homenagem do Colégio Adventista de Feira de Santana para todas as mamães A minha mãe é o meu tesouro Ela vale ouro, todo o meu amor E se o tempo passar, vou continuar a amar A minha mãe, presente do Senhor Eu nasci pequenininho, ela me deu todo carinho, me deu toda atenção Nunca me deixou sozinho e reclama se eu preciso pra me dar educação Se a vida fica escura, ela sabe quem procurar pra trazer a sua luz Ela abre a sua Bíblia e me ensina de Jesus A minha mãe é o meu tesouro Ela vale ouro, todo o meu amor E se o tempo passar, vou continuar a amar A minha mãe, presente do Senhor Eu nasci pequenininho, ela me deu todo carinho, me deu toda atenção Nunca me deixou sozinho e me reclama se eu preciso pra me dar educação Se a vida fica escura, ela sabe quem procurar pra trazer a sua luz Ela abre a sua Bíblia e me ensina de Jesus A minha mãe, presente do Senhor A minha mãe, presente do Senhor